Música Oi gente, que é bísteram muito entes a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal Só que dessa vez é um minigame de Lucky Block Que faz um tempinho que eu não trago, tranquilo E eu estou aqui com a coelha E aí pessoal, tudo bem com vocês aqui, quem fala é Jenny? E com o maneiro Fala aí pessoal, beleza? Que maneiro? Sim galera, o maneiro é novo aqui no canal, primeira vez que ele aparece Então se inscrevam no canal dele que vai estar na descrição Mano, eu conheci o maneiro faz esses dias e eu já falei pra ele Mano, teu canal tem qualidade Então quando eu falo que coisa tem qualidade, é porque tem qualidade Tanto dele, quanto da coelha Todo mundo que grava no canal, tranquilo? Então se inscrevam que são canais que eu recomendo de verdade Ok galera, vai estar os dois links lá na descrição, ok? Bom, esse minigame é um minigame totalmente novo Eu pelo menos nunca vi em outro canal Vocês já viram em outro canal? Não, nunca vi não Nunca vi também não Se alguém fez em outro canal, me falem aí Mas eu pelo menos não vi em outro canal fazendo esse minigame Mas é o seguinte galera, vocês podem ver que tem 3 lugares ali embaixo E tem 3 lugares ali em cima Bom, já ia me tacar aqui achando que eu tava no game mode, mas ok Como que funciona galera? A gente vai ter que pegar itens no Lucky Block Aqui ó, o Lucky Block tem 9 packs pra cada um Vai ter que pegar itens no Lucky Block que dê pra subir essa torre Então por exemplo, se vier Dima, você vai fazer um bloco de Dima Fazer um bloco de Dima Se vier aquele bagulho de quartzo, que vem várias escadas de quartzo e tudo mais Você vai fazer na sua torre, tá ligado? Se você cair aí, se ferrou Você vai ter que subir tudo de novo e ir quebrando as coisas na ponte Mas, você não pode simplesmente subir aqui Você tem que subir com 7 de Dima Ou seja, espada, armadura de Dima Tranquilo? Vocês entenderam como que funciona? Entendi, eu entendi tudinho Só com ele aqui não Ok Eu vou dar Ó, vamos dar um spawn point aqui na... Do lado da sua A minha vai ser do meio porque eu sou do meio Ah, dá um spawn point Eu achei que era aqui em cima Eu também Não, não, senão vai ficar muito longe Ou vocês querem fazer aqui em cima pra ser tipo, ter que caminhar Agora a gente já tá aqui embaixo Não, acho que é melhor aqui embaixo mesmo Porque se a gente pular, vai ser ruim Tipo, não tem que morrer Tá, tranquilo, tranquilo Então, ok Escolham aí as suas torres E, galera Tomara que vocês gostem desse minigame Se vocês gostarem, por favor, deixem aí nos comentários Tranquilo? Vamos lá, então Já vou colocar aqui meus coisinhas de dizer Mas não vou exagerar também Ok Estão prontos? Já estão prontos? Já tô prontos Vamos, capitão Eu não ouvi direito Vamos, capitão Estamos Vamos Vamos, vamos Vamos lá, galera Podemos começar? Pode Podemos Três Ó, lembrando Tem que chegar lá em cima Com sete de Dima Três, dois, um Valendo Nossa Já vim aqui com o bloguinho Já comecei bem Eita, calma Não Tranquila Ah, batata Valeu, Vitor Ah, gente, não vale chegar com Meu Deus, cara Eu sou muito azarado Meu Deus Beleza, vai Uh, batata Primeiro a morrer Oi, o que? Fui o primeiro a morrer aqui Nossa Já chega morrendo Já dizendo aqui que a Bibi vai ganhar isso daqui, né, galera? Porque eu sou a pessoa mais soltuda do universo Nossa, nossa, nossa Meu, 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 tudo, meu, tudo, meu Meu Deus, a gente ia fazer uma bagunça nesse servidor, gente Então Vou te sair perto do spawn, né Porque eu tô perto do spawn Tem um gasto da dificuldade zero? Hã? Dá dificuldade zero? Tem um gasto Melhor, melhor, melhor Eita, caraca, mano Olha a fé da mãe Eita Aí, peguei, peguei, peguei Peguei Aí, não vale pegar o bloco do chão Tipo, pegando madeira assim Sim, sim Aí, eu tô muito distante, gente Eita, poxa Calma, ok? Deixa eu abaixar o som do jogo Depois, depois Opa, villager E nem subir com o lock block, né Que vocês subiram e com o lock block é sacanagem Nossa, acredito que eu tava pensando nisso Nossa, que mancada Também pensei nisso aí, só que eu nem falei Deixa eu ver Brincos Ok Ah, não, não Meu, meu, meu Já morre, né, coelho Meu Deus Então, né, galera A gente abriu uma cratera aqui sem querer Puxa da mãe Morri Vou dar barra aqui ou aqui, né Porque Nossa, tem muita coisa no inventário Tá, eu vou abrir mais pra cá Porque ali tá mó bagunça do caramba Tem que levar a espada também, né Espada de Dima, exato Ah, e pode pegar a madeira das árvores que tá do lado Ok Vamos lá Ok Vou jogar isso aqui fora que não vai precisar mesmo Tá Ô, droga, velho Só vem esse bagulho pra mim Sai daqui Vai pra água, vai pra água, menino Você vai morrer Ih, já vai ajudar Foi, foi Ah, ele morreu Ui, esse aqui já também vou usar como bloco Pra, tá Pra subir eu acho que tá tranquilo Imagina se a gente não tivesse colocado set de Dima Ia ser muito fácil Né Eu acho que já tem todos os blocos já de subir Eu também Só que agora só faltam os Dima Uh Uh Falta os Dimas Dima, Dima, Dima Cadê o Dima? Ah, tá, já peguei Aqui Tá Já tá com Dima já? Sério? Não tanto Coelho é ladra, mano Sete ainda Coelho tá roubando Ai, que foco Que foco Coelho é uma ladra, meu Deus do céu Tá chitando aí, escondido Exatamente Vamos lá, vamos descer aqui Lembrando, galera Pode pegar essas Pode pegar a madeira, a pedra, pá Mas não pode, quer dizer Mas não pode usar esses blocos pra subir na torre É Sim É Ok Ah Caraca, velho Nossa, a sorte aqui tá cantando Tá cantando? É Isolado Mas vamos tá cantando Já vai Tá cantando Tá cantando Vamos lá Já o bagulho Ok, vamos lá Ah Fechou 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 Sobe Sobe, bebê Mentira Sobe, bebê Ah, não Mentira, mentira Depois é o que Isolado Olha isso O que? É o que? Não, não tá com sorte de Dima, não Beleza Uh Eita Joguei no bloco, mano Pelo amor de deus Eu vivo muito burra Calma Ah, meu deus Oh, mancada Tipo, acaba ferrando Eu faço um negócio e quem acaba morrendo é a coelha, entendeu? Tipo Ok, vou Ah, né? TTR Eu acendo as TNT, quem morre é a coelha Boa, coelha Não, 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 não Não Ah, morri de novo Só morro Caraca, mano Não vai vir nenhum diamante Eu acho que a Libi vai ganhar isso daqui Só acho Ou não, né? Eu vou roubar os diamantes do maneiro Fala mesmo Não vem não Sai Não vem não Ele tá me chamando Bloquinho tá me chamando Não, vem Deixa eu colocar dificuldade Que cessava, né? Cessava Cessava Oh, mas nossa, viu? Ah, trouxa Vai Vou botar pro meu diamante Ninguém pode mexer neles Se alguém chegar perto Você já sabe, né? Trouxa, pronto Aqueles que eu peguei? Não Oh, chamou pro site Caraca, mano Eu odeio pegar esses itens aqui Não vão me levar a nada É, parece que Nossa Mano Só vendo o que eu vi Mano, morre Ai, tchau Vou usar esse aqui Ah, Bibi vai ganhar Eita, Broco, 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 Broco Muito broco Sabe quem vai ganhar? Bibi 2020 Eu Bibi 2020 Era meu nico Manicrate pirata Esse vídeo Sertou No vídeo Sai Mano, eu sou muito Sertuda, cara Muito sortuda Muito sortuda Meu Deus Vamos, hein? Uh Acho que eu sou a mira mais sortuda do mundo Na moral Do universo, assim Das galáctias 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 Vamos lá Nossa, todos os ovos Os ovos não Os porcos morreram, cara Bibi Vai ganhar isso daqui Ela já ganhou Mentira Eu tô zoando Mas daqui a pouco É verdade Será? Bibi tem Para Opa Opa Você não vai roubar minha mãe Bibi tem Da Meu Deus Me dá me chamar de infância Me conhece, mano Ok, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ok Saudades Mas diamante Saudades Olhem para mim Ah, não É sério isso? É sério isso? É sério Tá vendo? Mentira Gente Calma Eita Acabou com tudo Minha pirâmide da sorte A Bibi também Tchau Não Vazando Você não tá com espada Tô sim Juro Mentira Juro, mano Só que eu acho que eu não tenho bloco suficiente Ferrou Boa, Bibi Vou correr Tem que achar diamante Vamos, vamos, vamos Bloco, bloco, bloco Bloco, boa Boa, boa Boa, boa, boa Meu Deus De bloco em bloco Agaliente o papo Não, sai, sai, sai Eu queria um arco e flecha Só para o bloco Sai, velho Só vem bloco porque eu não tenho Eita Porque eu não tenho Marcos Sai, filho da mãe Não Boa, boa, boa Não Boa, boa 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 Acho que agora eu ganhei Não Sai Não Ai Só você de bloco, velho Jogos fora Pelo amor de Deus Não, 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 não Eu não vou perder Por causa de bloco, né Eu não vou perder Não Não, não, não Como assim tem esse bicho preto No meu coiso Alguém bota dificulte aí Pelo amor de Deus Ah, tá É mentira Eu falei isso por uma maneira Perder tempo mesmo É, eu não pergunto Joga é rápido É que elas vêm Ladra assim Já vem bloquinho Já vem bloquinho Ae, Bibi Acho que agora eu chego lá em cima Mentira É sério Sério isso Sério isso Ah, não Tô subindo pelo aqui Bloco, velho Não pode, animal Sério isso Boa, Bibi Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou Não quero precisar Que bloqueio Sai, maneiro Pelo amor de Deus Maneiro, sai Sai, maneiro Pelo amor de Deus Tchau, Bibi Ó, olha o que eu tenho na mão Ó, olha Deixa eu dar uma gata Então é maneiro Eita Eu não vou parar mais Ainda bem que eu tenho um bloco suficiente Acho eu Não, não, não Mentira 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 Ah, vocês estão de sacanagem Acabou o bloco Ah, não Bloco, Bibi Não, foi a coelha que chegou Sério? Para, mano Por um segundo eu não ganhava Aí Ganhei É sério isso? Ganhei aqui, ó Ah, não Só que em segundo quer dizer, né A coelha que eu ganhou Ah, não Eu vou ganhar essa aqui Então, ó Vou até botar um coisinho aqui, ó Chegou aí? Olha Para, mano Sacanagem isso Namorar, meu Ah, que legal Ou seria uma pena Se eu botasse um esqueleto aqui, né Ou eu Eu acho que eu nem tenho um bloco, mano Seria uma pena Se eu atirasse Seria uma pena Se eu corresse com um block block mesmo Seria uma pena Ai, meu Deus Sai, sai Vixi Já é Eu tenho probleminhas, velho Na moral Tá, gente Só queria dizer uma coisa Agora tem a segunda parte do bagulho Qual é? PVP? PVP Ó, dá TP aqui em mim Dá TP aqui em mim TP Não, você já tá aqui embaixo, tá vendo? Bibi, linda BR Vai Vamos Vai Acho que eu errei Vou TP Mentira O quê? Cadê você, maneiro? Não dá TP Bugou Barra TP, maneiro, Bibi Ô, mula Vai Vem um cachorro, gente Que estranho, né Três Dois Um Valendo Gente, vocês estão um do lado do outro Pelo amor de Deus Ah, não, Coelha Sai daqui, Coelha Coelha não vai ganhar por causa de uma capiroto, não Sai Meu Deus, ela comeu capiroto? Já era Tomou capiroto Desiste Ah, vai, vai, vai Vamos ver se você ganha, então Vai, Coelha Vai, Coelha Vai, Coelha Vem, seu capacete quebrou Mentira Sério Mentira, velho Jura? Se eu também me quebrar, então Se eu também me quebrar, então Se eu também me quebrar, então Vai, vai, Coelha Ela tá capiroto também? Tô nada Não, não Ela tem capiroto Você tem quantos capirotos? Ah, pai Eu tinha um Eu acho que eu me vai ganhar, hein? Acho que eu me vai... O quê? Você me matou, tava invisível Tá invisível? Vai seguir, velho Coelha, será que acabou o seu capiroto? Já Então tá acabando Então você vai morrer, é isso mesmo? É isso mesmo, Coelha? Não Você volta aqui Você volta aqui Lixa 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 Que fica fugindo Ó Morri Nossa Bebê mítica Bebê mítica Ah, eu tinha que ganhar de alguma forma, mano Caraca Caraca, galera Ó, na verdade, esse PVP final foi uma brincadeira, galera Mas se vocês quiserem, a gente realmente pode colocar isso no minigame, tá ligado? Tipo, dois ganhadores Ou uma pessoa ganha dois pontos Sei lá Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like, favorito Se inscreve no canal, que é muito importante Se inscreve no canal do Matheus As ideias do Maneiro E na Coelha, que vai estar na descrição E por favor, deixem as ideias se vocês querem com o PVP ou sem PVP no final Tranquilo? É isso aí Um beijão pra vocês e Falou!